Pai, Bruno, vai de direito. Olhai, 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 os rios cresceram nos tempos, mas o Senhor, nosso Deus, nos tem alimentado para a nossa alegria, para a nossa alegria. Para a nossa alegria, pelos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Pai, o Criador tem uma flor a voltar. Olhai, 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 os rios cresceram nos tempos, mas o Senhor, nosso Deus, nos tem alimentado para a nossa alegria. Para a nossa alegria, para a nossa alegria.